Oh, aleluia, aleluia, queridos é bom estarmos aqui na casa do Senhor, nessa noite para nós na terceira noite dessa série de meditações na palavra, falando sobre cardia, coração do grego, cor, do latim, e nós na presença do Senhor, irmãos, estamos sendo tratados por Deus, eu posso entrar numa reunião como essa, e sair pior do que eu entrei, e eu posso sair numa reunião como essa, entrar numa reunião como essa e dizer, Senhor fala comigo, e receber a palavra como profética para a sua vida, e todos os dias o Senhor vai estar trabalhando, trabalhando, trabalhando para que você seja melhor, como diz o pastor Manassés, melhor do que ontem, não é? Esse é o propósito de Deus, melhor do que ontem, aleluia, Deus. Diz a Bíblia em Provérbios capítulo 16, versículo 2, diz assim, o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor, todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o coração, amém? Eu quero falar hoje sobre comandos do coração, irmãos, se você soubesse, quando eu falo de coração, mais uma vez quero abreviar, estou falando de todo o seu homem interior, estou falando do seu psicológico, emocional, estou falando da sua alma, estou falando do seu intelecto, estou falando de toda a sua parte interior, porque não tem aqui uma máquina que tenha botões que possam programar, essa parte é intelecto, essa parte é alma, essa parte é espírito, isso não, a Bíblia tanto que a única forma de fazer divisão entre alma e espírito é através da palavra, a palavra poderosa, a palavra de Deus é eficaz, poderosa, penetra até a divisão da alma e do espírito, é apta para discernir todas as intenções do coração, então sua palavra, então a gente prega a palavra e o que é para sua parte intelectual vai, o que é para sua parte espiritual vai, e ele vai dividindo isso na medida certa e você vai se tornando alguém forte na presença de Deus, porque Deus sabe como nos alimentar com plenitude, amém? Aleluia! Levante a sua mão para o céu para orar comigo e peça ao Espírito Santo, ministra sobre o meu coração nesta noite, Senhor. Pai, nós estamos na Tua presença, congregados com a Tua igreja aqui na nossa cidade, Senhor. Te louvamos por cada pessoa que deixou o seu lar e veio ao templo, aqueles que pela internet nos acompanham, Senhor, acompanham esta série de mensagens, Senhor, que aqui estamos transmitindo sobre o coração. Fala com cada um dos Teus filhos nesta noite, ministra sobre nós, Espírito Santo. É o meu pedido nesta noite, em nome de Jesus, amém e amém. Aleluia! Podem sentar, queridos. Meus irmãos, nós vamos abordar aqui três situações do coração que irão nos mostrar o quanto Deus quer que eu e você entenda que o comando está no coração. Não poderemos endireitar caminhos, endireitar vidas sem endireitar a partir do coração, sem mexer no nosso interior. Irmãos, por isso que tem muitos momentos, existem pessoas que, para mostrarem, às vezes, o que eles desejam ou o que eles querem. Por isso, pais e mães têm que ter bastante cuidado, para você não tentar transmitir o que você quer com gritos. Porque, às vezes, isso não vai entrar onde é para entrar. Vai ficar na esfera exterior, porque tudo se fecha, tudo vai se fechar e nada mais entra, nada mais penetra. Por esta razão que nós devemos ter sabedoria para lidarmos com as coisas. Irmãos, sem endireitar o coração, não podemos endireitar nossos caminhos, nossa vida, nossos pensamentos. Tem que começar pelo nosso interior. Não podemos ter perdão pleno, arrependimento sincero, se eles não partirem do coração. Se meu coração estiver estiver enfermo, nenhuma manifestação será convincente para mim. Eu preciso ser curado, para depois poder entender o que Deus está fazendo, as ações de Deus, o trabalhar de Deus. Eu preciso, primeiro, ser tratado. não pode ser encontrado no nosso coração, irmãos, algumas coisas em Cristo, porque todos nós estamos sendo trabalhados. Todos nós. Ninguém aceita Jesus hoje, amanhã recebe dois parzinhos de asa, né? E a partir de agora não tem mais palavrão, não tem mais mentira, não tem mais nada. Não, irmão. Você vai ser trabalhado por Deus. Amém? Escute o que eu vou dizer aqui. A igreja precisa continuar sendo projeto de Deus. Qual é o projeto do Senhor Jesus? Um pronto-socorro? Um pronto-socorro. Falei ontem lá no Vieiras. Precisa ser pronto-socorro. Se você for agora no pronto-socorro, você vai encontrar lá pessoas gemendo, pessoas sentindo dor, pessoas querendo ser curadas, ser tratadas. É isso que você vai encontrar. O cenário não é um cenário maravilhoso, irmãos. Jesus disse, os sãos não me procurarão, porque os sãos não precisam de médico. Eu não vim para os sãos, mas vim para os enfermos. Então se tiver algum gemido aí do seu lado, se você está aqui nessa noite, porque você se sente imperfeito, cheio de defeito e de problema, eu tenho notícia boa para te dar. Você está no lugar certo, você está na casa de Deus e aqui é lugar para ser tratado. E tem uma coisa, existem tratamentos que são de curto prazo. Se você foi tratado e foi curado, comece a tratar alguém. Deixa de ser manhoso. Deixa de ser manhoso, meu irmão. Tem pessoa que não cura nunca, fica toda a vida gemendo, qualquer coisinha. se você já foi tratado e curado, levanta-se do seu lugar e comece a cuidar de alguém, pelo amor de Deus. Eu não posso viver a vida toda de clamazela, a vida toda de choro, a vida toda pedindo ajuda. Tem uma hora que tem que pegar o telefone e ajudar a maionice. Aleluia. Tem uma hora que tem que ajudar, irmão. E eu vou dizer uma coisa, tem que botar no fogo, meu camarada. É no fogo que o cara se vira, meu irmão. Ah, pastor, eu não conheço muito bem teologia, mas se você contar seu testemunho já não vai ajudar? Claro que vai ajudar. Meu irmão, nós temos que tirar o pé do chão e começarmos a agir. Então, não pode ser encontrado nosso coração. Pode até ser encontrado vestígios de um velho homem que está sendo tratado. Pode. Porque tem gente que era mentiroso, meu irmão, que só o sangue de Jesus. Mas ele se converteu a Cristo. Ele mentia tanto que até ele acreditava na mentira dele. Mas ele se converteu a Jesus. E agora ele está lutando contra o velho homem mentiroso. Ele está lutando contra o velho homem que o derrotava, que o prendia a esse mundo. E ele pode até ter alguns, algumas, ainda algumas partes dele aí. Só que ele não domina mais. Amém? Ele não domina mais. Então, não pode ser encontrado em nós falsidade, engano, más intenções. Pois isso irá colocar qualquer plano em perigo. Pois não terá aprovação de Deus. Sua verdadeira resistência está no coração. Os verdadeiros consertos, pactos, confissões, propósitos, São muitas vezes feitos sem palavras. Aleluia! Sem palavras. Sem gritos. Sem manifestações. Muitos consertos são feitos na madrugada. Solitários dentro do quarto. Tem pessoas que já entraram no templo, depois de no seu quarto ter consertado e ninguém viu. E às vezes nós somos como o Simão da vida. Nós somos como o Simão que vê Maria aos pés do Senhor. Chorando. Trazendo perfume caro para o culto. Derramando esse perfume sobre o mestre. Enxugando lágrimas com o cabelo. Beijando os pés ao invés do rosto. E a gente olha e diz... Se eles fossem profetas, eles saberiam quem é essa mulher. Irmão, os consertos são feitos no silêncio. Os arrependimentos são feitos no silêncio. Ninguém precisa dizer para você que já se arrependeu. Ninguém precisa dizer para você que ele já é alguém transformado. Porque você não precisa saber disso. O céu precisa saber disso. Porque é de lá que virá tudo o que nós precisamos. Mas é interessante, irmãos. Que no silêncio do quarto ou do templo. Apenas eu e Deus. Apenas você e Deus. Podem fazer os maiores consertos. Que puderam existir na vida de um ser humano. Então nós vamos continuar cuidando do nosso coração. Para que dele venham comandos dados por Deus. Que os comandos dados pelo seu coração. Não precisem ser freados por Deus. Por que o texto sagrado diz. O coração do homem pode fazer planos. Mas a resposta dos lábios vem do Senhor. Mas. Esse mais quer dizer. Que os planos deste coração não estão em sintonia. Os planos deste coração não estão em conexão com a vontade de Deus. Por isso esse mais. Os planos do coração podem ser feitos. Mas a palavra dos lábios vem do Senhor. Diz ainda. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos. Mas. O Senhor pesa o coração. Por que? Porque a palavra de ordem veio do coração. Veio de lá. Então Deus vai lá sondar para ver com que intenção veio. Com que intenção começou a trajetória. Com que intenção começamos as nossas ações. E Deus vai pesar essas ações. Para depois então Ele começar a agir. Amém. Queridos. Deus comunica com o meu coração. Para que minha vida descubra. Os seus propósitos. Quando se descobre o coração. Irmãos. Existem algumas coisas que. Nós precisamos realmente ter bastante cuidado. Porque as vezes lidar com. O mundo espiritual. Lidar com a bênção. Lidar com. Um agir de Deus constante na nossa vida. E tem uma coisa. Deus não vai te avisar toda hora que Ele. Está te ajudando. Toda hora que Ele te dá livramento. Toda hora que Ele fecha alguma coisa para você. Que você jamais fecharia sozinho. Coisas que Ele faz na sua vida. Que Ele nem vai te dizer. Nem profecia. Nem no seu ouvido. Nem no seu sentimento. Ele vai dizer. Você conseguiu isso. Porque eu te ajudei. Aleluia. Aleluia. Ele não vai dizer. E as vezes a bênção do Senhor. O dom de Deus. A capacidade de Deus. Ela vai se misturando tanto com o que nós somos. Que daqui a pouco a gente confunde tudo. E se bobear. A gente pensa que é nós mesmo. Ah. Isso é coisa minha rapaz. Isso é capacidade minha. Irmãos. Já pensaram o pastor Cláudio pastorear essa igreja. Sem a ajuda do Espírito Santo. Pensa. Num homem que tinha que amanhã pegar a mala e vazar daqui. Mas o Espírito Santo tem sido companheiro, amigo. Que está sempre ao nosso lado. Nos ajudando. Aleluia. Aleluia. Oh glória a Deus. Meus amados. Sansão. Ele teve um pouco de dificuldade para conviver com a ideia de que Deus tinha um plano em sua vida. E que na vida dele tinha uns lances que realmente eram bem diferentes das pessoas normais, comuns. Só que isso era coisa séria. E é interessante que esse plano traçado por Deus, ele escolheu a pessoa certa, irmãos. Deus não erra no que ele faz. Sansão é uma prova de que todos podem ter oportunidade. Porque pensa num cara difícil de lidar. Homem difícil de lidar, irmão. E Deus tem um negócio com lidar com gente difícil. Até comigo ele lida, né? Então, é bom demais a gente saber disso, não é? O fato é que muitas coisas ruins que aconteceram na vida de Sansão Foi exatamente os dons de Deus que as equilibraram, que as fizeram voltar ao normal. Foi exatamente o dom de Deus que fez diferença para que Sansão colocasse algumas coisas em ordem tão rapidamente. Se não fosse o dom de Deus na vida de Sansão, irmãos, ele já teria caído na primeira. Mas o dom de Deus foi tão precioso na vida dele, que ele conseguia colocar as coisas no lugar. Por exemplo, quando ele fez lá um enigma no seu casamento. Quando lhe pediram, quando ele disse que iria conseguir os prepúcios dos filisteus. Isso jamais teria acontecido sem o dom de Deus. Foi o dom de Deus que somou para que ele pudesse realizar aquilo que ele havia falado. E existe muitas coisas na sua vida e na minha vida acontecendo, que exatamente são intervenções dos dons de Deus na sua vida. Que fazem você chegar, conseguir, conquistar, realizar, equilibrar. Algumas coisas que se desequilibram na sua vida, na vida de qualquer pessoa comum. Iria acabar em depressão, iria acabar em mesa de psiquiatra. Mas na sua vida está sendo diferente. Sabe por que razão? Tem mistura de Deus aí neste sangue, meu irmão. Tem mistura de Deus aí. É por isso que você está aqui hoje, ainda sorrindo, debaixo do peso de algumas tribulações. Porque Deus é tremendo. Aleluia. E Deus não procura todos os momentos, reconhecimento das coisas que ele faz. Olha bem, ele não soube reconhecer que a diferença da vida dele era a presença de Deus. Em Juízes capítulo 16, versículo 17, versículo 18, diz assim. Descobriu-lhe todo o coração. E lhe disse. Nunca subiu na vale a minha cabeça, porque sou nazireu de Deus. Desde o ventre de minha mãe. Se vier a ser rapada, iria-se de mim a minha força. E me enfraqueceria. E serei como qualquer outro homem. Esta conversa aqui de Sansão. É a terceira, a quarta conversa. Ele foi tentado três vezes. Com as mesmas perguntas, irmão. Ele foi três vezes desafiado. Com a mesma tentação. Como é que pode alguém se envolver três vezes com o mesmo problema? Como é que alguém cai na conversa três vezes com o mesmo tema? Às vezes, irmãos. A gente é muito forte por fora, mas é frágil por dentro, irmão. Escute bem. A força de Sansão era visível a todos. Mas a fragilidade dele ninguém conseguia ver. Só Deus. Enquanto só Deus estiver vendo a sua fragilidade. Você vai continuar vencendo. Agora o dia que a tua fragilidade for conhecida pelo teu inimigo. Você está roubado, meu irmão. Fragilidades nossas são para ser conhecidas pelo Senhor. E as fragilidades de Sansão eram muito bem conhecidas por Deus. Porque Deus não me chama primeiro para me conhecer depois. Não. Davi disse, todos os dias da minha vida já estavam escritos no teu livro. Antes de qualquer um deles existir. Então Deus já sabia as cabeçadas que Davi iria dar antes de chamá-lo. Deus já conhecia você antes de te chamar. Então fique tranquilo. Os teus defeitos Ele já conhecia. Ele está tratando os seus defeitos. E nessa noite, nesse estudo, é exatamente isso que Deus está fazendo. Tratando as nossas fragilidades. Porém, queridos. Três vezes, se você ler lá. Você vai ver que Ele foi brincando. Ele começou a inventar coisas. Amarrar com corda virgem. Fio de tear. Colocar lá um pino de tear. Nas minhas tranças foi a última tentação dEle. Na última. Chegou tão perto da verdade. Que eu acho que ali Ele começou a esbarrar demais. Porque às vezes a gente não percebe o quão perto a gente está de ser vencido e de ser derrotado. Às vezes a gente fica... A gente brinca demais nos limites. Por isso que a Bíblia nos chama a estar no centro, não é? Quem anda no centro, ele está mais longe de fracassar. Em qualquer área. Ele sempre vai estar mais longe de fracassar. E Sansão viveu uma vida sempre nos limites. Sempre nos limites. E uma hora, irmãos. Esse negócio pode dar errado. Será que às vezes nós, como servo de Deus, como alguém que já conhecemos a palavra e ouvimos a palavra do Senhor. Será que às vezes a gente não anda muito nos limites? Limites em todos os sentidos. Existem pessoas que exploram os limites dos outros, por exemplo. Os limites da amizade, os limites do amor, os limites da confiança, os limites do companheirismo. Tem pessoas que ele simplesmente acaba explorando as pessoas que ele nunca deveria explorar. Ele acaba desafiando o que ele nunca deveria desafiar. Já pensaram, por exemplo, casais que vivem desafiando um ao outro, indo até os seus limites. Ao ponto de às vezes sair com conversa dentro de casa. Eu acho que nós não vai dar mais certo. Irmão, isso é explorar limite, meu irmão. Essa conversa nunca deveria existir entre um casal. Essa conversa de não vai dar mais. Essa conversa não existe para quem conhece um Deus tremendo como o nosso Deus. Eu devo parar de andar nos limites e devo viver minha vida mais no centro. Mais dentro de uma temperança de Deus. Meus queridos, seremos tentados onde somos mais frágeis. Diz o texto assim, Vendo, pois, Dalila, que já ele lhe descobrira o coração. Todas as três vezes. Todas as três vezes. Sansão não conseguiu ver o perigo. Sabe por que o perigo estava escondido? Diz a Bíblia que os soldados filisteus estavam escondidos no seu quarto. Então, como ela não confiava que ele havia falado a verdade, Ela dizia, amarrava ele conforme ele disse e ela dizia, Sansão, os filisteus vêm sobre ti. Aí ele rebentava aquelas cordas e ela via que ele havia mentido para ela. E os soldados ficavam escondidos. Irmãos, às vezes o livramento não quer dizer que o perigo não estava perto. Às vezes porque nada aconteceu não quer dizer que o perigo não estava perto. O perigo estava mais perto do que você imagina. Mas você não viu porque estava oculto. Seu coração ainda está sendo sondado. Meu coração ainda está sendo analisado. Mas pode ter certeza, o inimigo já está escondido e está por perto. Quantos estão entendendo? Amém? Aleluia! Meus amados, nas três vezes o inimigo estava escondido e Sansão se livrou. Mas tem uma expressão na Bíblia que me dói muito o coração. Porque na quarta vez, vendo Dalila que já havia lhe descoberto o coração, Mandou chamar os príncipes filisteus dizendo, subi mais desta vez. Porque agora me descobriu ele o coração. Então os príncipes filisteus subiram até com ela e trouxeram com eles o dinheiro. Meus irmãos, nós seremos testados onde somos mais frágeis. Sansão não conseguiu vencer seus problemas com a vaidade de ser quem ele era. Irmão, tem pessoa que se acha. Se achar é um problema sério. Desculpa. Mas tem cara que se acha demais para a esposa. Tem mulher que se acha demais para o marido. Ninguém é demais para ninguém. Nós somos o que somos. E se Deus te deu alguém para compartilhar a tua vida, é esta pessoa que você merece. E foi ela que Deus te deu. Construa uma história com essa pessoa. Se ele for gordinho, baixinho, magrinho, pretinho, magrinho, carequinha. Passa a mão na careca, beija e diga, você é o que Deus me deu. É assim que a minha esposa faz comigo. Agora não fica sonhando com o que não te pertence. Tem pessoa que acha pouco tudo o que recebe. Dons de Deus, oportunidades de Deus, perdão de Deus, graça de Deus, sacrifício da cruz. Tudo é pouco. Ele sempre está querendo mais alguma coisa. Mas não vai achar mais nada. Porque você já tem o que há de melhor. O que há de melhor, Deus entregou a você. O que há de melhor, Deus te deu. Deixa de ser ciaxão, camarada. E Sansão era realmente um ciaxão da vida, meu irmão. Ele vivia, vivia nas nuvens. Vivia querendo fazer tudo ao contrário. Nada combinava com ele. Nada dava certo para ele. O plano de Deus para ele não funcionou. Os nãos de Deus para ele não davam certo. Porque ele acostumou com a sua força. Como ele conseguia arrombar portas com a sua força. Como ele conseguia forçar pessoas com a sua força. Então ele achava que conseguia também dobrar a Deus com a sua força. Mas eu quero dizer a você. Eu posso dobrar muita coisa por aqui. Mas em Deus eu vou esbarrar. E vou quebrar meu queixo. Porque Deus não vai ceder para mim, meu irmão. Deus não vai ceder. E isso tudo está onde? No coração. Isso está tudo no coração. Todos esses problemas estavam no coração de Sansão. E tem uma coisa. Enquanto os inimigos não descobrem. Você é o cara invencível. Você é o cara admirado. Todo mundo olha e diz. Fala comigo assim. É isso aí mesmo que eles falavam de Sansão. Mas Dalia descobriu que ele era um frouxo. Dalia descobriu o que ele era, irmãos. Nada. Sabe por que razão? Porque Deus é tão tremendo. Que ele guarda coisas extraordinárias. Em lugares simples demais. Sabe por que, irmãos? Porque Deus confia no pacto que faz conosco. Por isso ele não precisa guardar as sete chaves. Ele deixa bem visível. Ele deixa visível a todos. Mas ninguém vai ver se você não permitir. Enquanto você guardar o pacto com Deus. Ninguém descobre nada em você. Ninguém acha nada em você. Aleluia. Ora, Deus guardar um poder tão grande em trança de cabelo, meu irmão. Por favor. E tem gente que vive querendo criar doutrina em cima disso. Não tem nada a ver. Não tem nenhuma doutrina de cabelo de Sansão. É igual não tem doutrina também na árvore que tinha no jardim. Onde ele comeu a fruta. Não tinha nenhum poder naquela árvore. O poder estava na palavra dele. O poder estava nele, no Senhor. Ele pode arrumar qualquer pé de amora e dizer, essa amora é a água da vida. E você é a árvore da vida, você comer dela e viver para sempre. Se é assim ele quiser fazer. Então aquela árvore não tinha nenhum mistério. O mistério está no nosso Deus. Como em você não tem nenhum mistério. O mistério está nele. O mistério não está no seu cabelo, na sua roupa. Não está em nada que é seu. Está naquilo que ele é. É lá que moram os mistérios. Oh glória a Deus. Meus santos de Deus. E é interessante que o Senhor guarda estes mistérios. Em uma coisa simples que eram os cabelos de Sansão. Porque as vezes a pessoa olha e pensa. Onde é que está o segredo desse homem meu Deus? Onde é que está o segredo dessa moça? Onde é que está o segredo desse casal? E está num lugar tão simples. As vezes está na humildade. As vezes está na obediência. As vezes está no quebrantamento de um coração. As vezes está na fidelidade que você tem com o Senhor. Eu as vezes lembro da minha sogra. Olha que segredo. Tinha uma mulher que mal, mal sabia escrever seu nome. Não sabia fazer conta. Uma mulher que, bem dizer, analfabeta. Só que o dia que o Senhor Jesus chamou ela. Ela entregou tudo. Seu coração, sua alma, seu entendimento. Ela entregou tudo ao Senhor. E a partir daquele dia ela começou a servi-lo de todo o coração. É por isso que ela está lá de pé. O médico, o estômago dela é uma peneira. O médico falou, não sabe como é que está viva. Mas ela está viva até hoje. Adorando, glorificando a Deus. Já foi missionária. Já serviu ao Senhor por um tempo voluntariamente. E está lá servindo a Deus. Beneficiada pelo céu. Porque ela nunca revelou o segredo. O segredo é simples e está conservado conosco. E nós precisamos guardar. Meus queridos, nós seremos tentados no que somos mais frágeis. Deus coloca algo tão simples na vida de sanção. Porque também desconheceu o coração de sanção. Você nunca vai atrapalhar o plano de Deus. Se você não conseguir dar o melhor de Deus na sua vida. Você vai dar na sua morte. Mas vai dar. Se você não conseguir traçar um plano de Deus. Com a sua vida em andamento. Você vai fazer aquilo que Deus queria que você fizesse. Nem que seja no último dia da sua vida. Quando você sentir os cabelos crescerem. E você dizer, onde é que estão as colunas do templo de Dagom. Era para ser assim? Talvez não. Talvez sanção era para desenvolver uma vida. E ir vencendo as batalhas um dia após o outro. Mas como Deus não conseguiu isso por causa do coração dele. Então Deus preparou um plano para o último dia. Eu não quero que o meu melhor dia. Seja no dia que eu estiver em uma cama de hospital. E fazer os meus maiores consertos em uma cama. Não, eu quero ter oportunidade. De ir consertando todos os dias. Pedir perdão todos os dias. E perdoar todos os dias. Eu quero viver o dia de hoje. Consertando as coisas que tem que consertar. Para eu poder viver o dia de amanhã. E os desafios de amanhã. Eu quero enfrentá-los também. Com a mesma graça que eu estou enfrentando de hoje. Meus amados. Não queira fugir da raia. Como diz o ditado. Continue firme. Em Lucas 22 e 33. A Bíblia fala de um homem chamado Pedro. Que também foi tentado na sua área mais frágil. Se acham. Pedro se achava maior do que os outros. Isso está dentro irmão. Está dentro. E as vezes a gente só descobre que não é o melhor de todos quando a gente cai. Foi assim que Pedro descobriu. Que ele não era o melhor dos apóstolos. Eu ouvia hoje alguém dizendo assim. Satanás. Ele. Nós estávamos conversando hoje em casa. Satanás. Ele vai agindo na nossa vida. Porque ele vai aprendendo. A trabalhar conosco. Pelos nossos erros. E nós. Não aprendemos com os nossos erros. O diabo aprende com os meus erros. E eu não aprendo com os meus erros. Porque onde é que foi. Que ele. Ele descobre. Como é que ele. Ele não é um inciente irmãos. Ele não sabe que está no seu coração. Então ele conhece ações. Ele conhece palavras. Ele conhece atitudes. E é assim que ele vai descobrindo. Quem você é. E quem eu sou. Para armar as suas ciladas. E ele sabia. Que Pedro. Era um camarada. Siachão. E então. Quando ele foi pedir. Para cirandar os apóstolos. Ele pediu Pedro. E aí o Senhor estava lá de plantão. Como sempre. Jesus está sempre de plantão. Em teu favor. E em meu favor. Por isso você está aqui nessa noite. Tinha plantão hoje. O céu estava de plantão. E o livramento veio sobre a sua vida. Glória a Deus. Quantos podem glorificar a Deus. Porque tinha plantão do céu. Em teu favor. Nessa noite. Oh. Aleluia. E meus irmãos. É interessante. Que Pedro. Ele. Diz ao Senhor. Quando o Senhor disse. Pedro. É. Satanás pediu para cirandar vocês. Como cirando o trigo. E eu orei por ti. Para que você não desfaleça. Eu. Olha só. Você tem coragem de falar isso para Jesus. Para. Meu irmão. Depois de ver o cara ressuscitar mortos. Depois de ver o camarada limpar leproso. Depois de ver o cara curar cego. Depois de ver o céu aberto. Ele viu. Ele viu o céu aberto. Jesus transfigurado. No monte da transfiguração. O cara viu tanta coisa. Meu irmão. Que você não imagina o que esse homem viu. Aí ele pega. O filho de Deus. Confronta ele. O filho de Deus. Confronta ele. E diz. Filho. Tu não é tão crente como tu pensa. Tu não é tão fera assim. Tu é um pouquinho menos. Não fica triste. Se as vezes o Senhor. Disser para você. Que você é um pouquinho menos. Do que você achava. Diga amém Senhor. Eu vou me esforçar um pouquinho mais. Me ajuda aí. Me ajuda aí Senhor. Mas ele disse assim. Não Senhor. Pode que esses. Te neguem. Não eu. Eu estou pronto aí contigo. Vou para a prisão. Vou apanhar. Vou morrer. Mas eu não te deixo. Pedro. Desculpa. Não terminou a minha mensagem ainda. Não vai demorar para se cumprir o que eu estou dizendo. É amanhã. Amanhã. Amanhã nessa hora. Você vai dizer para todo mundo que não me conhece. Nunca me viu. Antes que o galo cante Pedro. Você vai me negar três vezes. Aí eu creio que ele. Quando ele. Quando aconteceu. A casa caiu. E ele pensou. Meu Deus. Eu era mesmo que Jesus falou de mim. Mas fique tranquilo. Fique tranquilo. Ele não desiste de nós. Ele não desiste de você. Por causa das suas fraquezas. Na casa de Deus. Não existe lixo. Para colocar resto de crente. Para colocar resto de pessoas. Não existe aqui. Ele pega tudo o que você é. Coloca na roda. E começa a amassar de novo. E ele vai usar tudo o que você é. Para transformar. E fazer de você alguém útil para o seu reino. Para a sua casa. Para a sua obra. E depois. Família. Filhos. E tudo vai entrando no pacote. Porque quem é benção no reino. É benção em todos os lugares. Melhor funcionário da cidade. O homem mais íntegro nos seus negócios. Deus tem coisas grandes. Para fazer através da sua vida. Quantos creem que Deus tem o melhor para você. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Queridos. Valores do coração. O que tinha dentro desse sanção tão valioso. O que tinha lá. Meus irmãos. Todas as promessas de Deus. Estavam dentro de sanção. Os segredos estavam dentro de sanção. Irmãos. Ele ouviu sua mãe dizer. Filho. O anjo disse. O segredo teu e Deus está no teu cabelo. Não conta isso para ninguém. Entrou irmão. Está aqui. O segredo entre você e Deus está aí dentro. O segredo de sua comunhão. É por isso que às vezes aparecem tantas propostas. Por quê? Porque existem segredos de Deus que estão guardados no teu interior. Segundo Coríntios 4 e 7. Diz. Temos porém esse tesouro em vaso de barro. Para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. O que havia dentro de sanção. Não era só dele. Era de Deus. Tem coisas que não são só nossas. São de Deus. A sua vida não é uma vida só sua. Você carrega aí um propósito também. Você carrega aí promessas também. Por isso se você se estragar. Você estraga o plano. Se você cair. Você faz cair o projeto. Por isso Deus te protege. Te guarda. Manda profeta. A palavra vem. Porque o que tem dentro de você. É valioso demais. Para Deus abrir mão de uma forma tão fácil. Bendito seja o nome do Senhor. Meus queridos. O seu extraordinário. É para usar com Deus. Não é só você que está dando certo. É você e Deus. Se romper esta parceria. As coisas vão se complicar. Por isso em nome de Jesus. Nesta noite. Nós não podemos de forma nenhuma. Nos colocarmos na posição de sanção. Porque eu não quero. De forma nenhuma que. A história de sanção seja o nosso exemplo. Que o dia da sua morte. Ele fez mais do que toda a sua vida. Não pode acontecer. Eu quero fazer durante toda a minha vida. Toda a minha vida. Eu quero que isso seja racionado. Dia após dia. A unção dia após dia. Eu não quero um dia só viver cheio. No outro dia vazio. Eu não quero num dia só tocar o céu. E no outro estar com os pés do inferno. Eu não quero num dia só experimentar a glória do Altíssimo. E no outro dia nem sei se Deus existe. Não. O que eu quero é viver esta vida. Uma vida de parceria com o céu. Compartilhando da sua presença. Dia após dia. Você não é um incógnio espiritual. Você é alguém que precisa ser conhecido. Como servo de Deus. Que conhece o céu. Que conhece o Deus que está no céu. Queridos. Vamos aqui em frente. Eu quero terminar. É uma pena aqui. Rasga. O seu coração. Segunda. Ordenança de Deus sobre o coração. Coisas que partem do coração. Comandos do coração. E que às vezes nós começamos a confundir e levar para outro caminho. Não sabemos em que momento começou a cultura que Joel profetiza. No capítulo 2, versículo 12. Quando ele diz o seguinte. Ainda assim agora mesmo diz o Senhor. Convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Isso com jejum, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor, vosso Deus. Porque ele é misericordioso, compassivo, tardio e irá-se grande em benignidade e se arrepende do mal. Queridos, eu não sei quando começou essa cultura, mas isso não é um mandamento. Não está nos mandamentos. Quando você pecar, errar. Em Israel eles rasgavam as vestes. Se cobriam com panos de saco de alinhagem. Do grosso. Jogavam cinza para cima sobre a cabeça. E no meio público. Para que todos vissem. Eu não sei quando isso começou. Mas começou por uma razão. Sabe qual era a razão? Mostrar para os outros. Que eu realmente estou arrependido. A preocupação de que as pessoas não conseguissem ver. Realmente. Um arrependimento. Como é que eu vou mostrar para as pessoas que realmente eu estou arrependido? Então eu pego e rasgo as vestes. E cubro de pano de saco. Jogo cinza para cima. E daí as pessoas vão ver que realmente eu estou arrependido. Eu estou triste. Morreu meu filho. Como foi o caso de Davi. Como foi o caso de Jacó. Quando morreu José pela mentira dos seus irmãos. A Bíblia diz que Jacó rasgou suas vestes. Se cobriu de saco. Jogava cinza para cima. Porque ele queria que a família soubesse que eu estou triste demais da conta. Além dos limites. Só que isso irmãos. Virou um ritual tão vazio. Que quando eu queria disfarçar eu usava o mesmo método. Eu não estou sentindo nada por dentro. Mas eu vou usar o mesmo método. Dá certo. Dá certo para quem está arrependido. Dá certo para quem não está. Dá certo para quem está triste de verdade. Mas dá certo para quem não está também. Às vezes o cara está fazendo festa porque o outro morreu. Mas eu vou pegar saco e cinza. E vou rasgar minha roupa no meio de todo mundo. Jogar cinza para cima. Todo mundo vai acreditar que eu estou triste demais. Só que tem um probleminha. Não é só os homens. Tem Deus. Esse ritual começou a esbarrar em Deus. Aí Deus mandou o profeta Joel dizer. Por favor. Parem com essa vergonha. Parem com essa demonstração meramente humana. De arrependimento. De tristeza. De compungimento. De revolta por coisas erradas. Como foi o caso de Caifás. Quando ele perguntou a Jesus. Se Jesus realmente era o filho de Deus. Ele disse. Eu? Tu estás dizendo. Vocês me verão sentado à direita do pai. E o Caifás rasgou as suas vestes na hora. Por causa do que Jesus disse. Todas as testemunhas que estavam ali eram falsas a respeito de Jesus. E foi Caifás que contratou elas. Mas ele rasgou as vestes como quem diz assim. Todos vão ver. Que eu realmente sou um homem que luto pelo que é direito. E eu vou rasgar as minhas vestes para vocês verem isso. Aí Joel profetiza. E ele diz assim. Parem de rasgar. As vossas vestes. E rasgai. O vosso coração. Eu coloquei um tema. A pele ao invés do pano. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. O que Deus queria dizer com isso. É com esta citação. Queria as atitudes de seu povo fossem mais profundas. Menos superficiais. Que fossem mais no íntimo. Porque o mais importante não é quantas pessoas vão saber que algo está acontecendo dentro de mim. Irmão. Mas é saber se Deus está vendo que algo está acontecendo agora. Porque está aqui. O Josué ficou crente ontem. Mas eu conheço a história desse abençoado. O cara é ruim, irmão. Eu não estou vendo muita coisa. Não consigo ver muita coisa. Tocar não é nada. Porque já carregou esse dom com ele. Cantar também para quê? Qualquer um canta. Você não vai ver. Quem vê é ele. Lá dentro. Aleluia. Você não precisa escancarar a boca até aqui. Para todo mundo dizer que você está alegre. Tem gente que está alegre até sem sorrir, irmão. Tem pessoa que está normal. Mas o coração dele está explodindo de alegria. Que diga que o pastor... Pastor Silvio Matheus, né? Que está alegre. Não é brincadeira. Olha lá o jeito dele. Eu não preciso sair correndo pela rua, dando gargalhada para as pessoas saberem que eu estou feliz. Basta eu pegar meu coração e abrir para ele e dizer, Senhor, está aqui. Eu estou rasgando o que está dentro. Não vai ter barulho do lado de fora. Mas por dentro está arrebentando o que eu sou. Eu estou sendo mudado em outra pessoa. Mas ninguém vai ver. Ninguém vai ver. O problema nosso, irmão. Que nós temos uma preocupação doida. Em mostrar espiritualidade. E hoje, antigamente era rasgar veste. Antigamente era rasgar veste e tudo mais. Mostrava a sua espiritualidade rasgando os veste, jogando cinza para cima. Hoje tem o Instagram. Ajoelho lá. Bate uma foto da Bíblia. Cinco horas de meditação na palavra. Se fosse hoje, Deus não diria mais. Rasgue o coração e não as vestes. Hoje Deus diria, acende o Instagram do teu coração e não da internet, rapaz. Conecta com o céu e deixe de estar conectado com o mundo inteiro. Nós queremos mostrar espiritualidade, mostrar a fé, mostrar a comunhão. Comunhão que não existe muitas vezes, meu irmão. Comunhão que não existe. Sabe como é que eu meço a comunhão? Com quantas curtidas tem no Instagram, no Facebook. E isso às vezes atrapalha. Sabe por que razão? Se eu não tiver curtida do dia do aniversário da minha esposa. Se eu não colocar uma mensagem lá, dizendo, você mulher, a gente vai indo nessa. O problema é que a gente vai indo. E a gente está tão preocupado com as pessoas, que chega no dia e a gente coloca a mensagem sobre a esposa. Por quê? Porque se eu não colocar, todo mundo vai pensar que eu não amo a minha esposa, meu irmão. Isso é escravidão, meu irmão. Isso é escravidão. Se eu não colocar uma mensagem bem bonita para o meu filho. Para as pessoas verem que eu lembrei do aniversário dele. Eu não amo meu filho mais. E as pessoas vão dizer na rodinha. Você viu, pastor? Está lá. Está lá no Facebook. Saiu lá a plaquinha do aniversário do filho dele. O pastor não colocou nem uma mensagem, rapaz. O que é isso? O que é isso? O que é a nossa vida particular? Quem você é no seu íntimo, irmão? Se você soubesse a quantidade de mentiras que circulam pela internet. Se você soubesse a quantidade de casal sorrindo que está à beira da separação colocando foto na internet. Se você soubesse a quantidade de filhos que são verdadeiras trevas dentro de casa. Mas que o sorriso dela na internet é o mais lindo que existe. Se você soubesse a quantidade de espinha que tem na cara de certas meninas. Que trabalha foto lá no, sei lá o nome daquele negócio lá. Photoshop. E daí a outra boba fica lá comprando o creme de tudo que é tipo. Olha lá o rosto dela, é perfeito. Que perfeito, irmão. Que perfeito, nada. Aquele rosto é cheio de espinha igual o seu, meu irmão. Os pneuzinhos foram tirados, tudo lá. Tudo trabalhado. É a mesma coisa do Antigo Testamento. A preocupação de mostrar algo para os outros. E sabe o que é acontecendo? O meu culto está ficando vazio, irmão. Porque eu não me preocupo mais em mostrar nada para Deus. Eu preocupo em mostrar santidade para os outros. Mas não me preocupo em mostrar santidade para Deus. Eu procuro mostrar que eu perdoei meu irmão para os outros. Mas na verdade, Deus sabe que eu não perdoei. Eu procuro mostrar uma comunhão para os outros que Deus sabe que eu não tenho. Mas em nome de Jesus, a palavra nessa noite é Deus nos chamando para a realidade. Dizendo, parem de querer mostrar para os outros o que eu não estou vendo na vida de vocês. Eu quero ver estas realidades aqui do céu. Aleluia. O Senhor quer ver na sua vida coisas reais, verdadeiras, profundas, que movem o céu. Todas as vezes que você levanta a sua mão. Todas as vezes que você abre a sua boca. Todas as vezes que você sorri. Isto é conexão com o céu. Não é para mostrar nada a ninguém. Chega, meu irmão. Está na hora de se preocupar mais com o céu. Aleluia. Deus, escute bem. Quanto tempo nós vivemos? Quanto tempo o pastor vai me dar de disciplina? Dois meses está bom, né pastor? Três meses? Engraçado. A gente se preocupa mais. Com o que o pastor vai pensar. Do que com o que Deus está pensando de mim agora. Irmão. Tem pessoa que nem sete anos de disciplina não resolve. Não resolve. Alguém dizia para mim. Procurei o pastor e disse, me disciplina já. Porque eu já sei que eu vou pecar amanhã. Em nome de Jesus, nós temos que abrir o acesso com o céu que está interrompido. O acesso com o trono precisa ser renovado. Precisa ser aberto. E deixa eu encerrar aqui nessa noite, porque eu quero orar. Pensando o seguinte, irmãos. Nesse encerramento. Só Deus ouve o coração falar. A Bíblia Sagrada nos diz, em 1 Samuel 1 e 13. Porque Ana só no coração falava. Seus lábios se moviam. Porém, não se lhe ouvia voz nenhuma. Tinha um coração gritando com a boca em silêncio. Tinha um coração tocando o céu sem som, irmãos. Esta mulher, simplesmente, ela gritou o mais alto que ela já tinha gritado na sua vida. Sem que o sacerdote ouvisse. O sacerdote não ouviu palavra nenhuma. Mas o céu estrondou com a voz do seu coração. Aleluia! Tem muitas pessoas gritando. Mas a sua voz fica aqui. Parada no tempo. Não sai deste lugar. Mas tem pessoas que só ao levantar a cabeça e os seus olhos. A sua voz já é ouvida no céu. Porque o seu coração está ligado com o trono. Está ligado com o Senhor. Em nome de Jesus, está na hora de ligar o coração com o céu. De ligar o coração com o trono. Bendito seja o nome do Senhor. Porque precisamos, irmãos, prestar mais atenção no nosso coração. Porque nele estão nossos segredos. Nele, nasce a ver o verdadeiro arrependimento. As comunicações mais profundas. Ela vem de dentro de nós. Ei! Quem é que chega na casa do seu pai? E diz assim, ó excelentíssimo, magnífico, poderosíssimo pai. Ninguém chega desse jeito. Para que você chega assim diante de Deus, do pai? Como é que você chega na casa do pai? Daí pai, beleza? Irmãos, está faltando. Às vezes nós sermos mais nós mesmos. Está faltando você ser mais você mesmo. Quando você se apresenta diante dele. Tem gente que até muda o tom de voz. Oh, Senhor, agora estou aqui. Até o final da oração ele está rouco, irmão. E Deus está dizendo, para que isso, rapaz? Para que isso? Eu só quero me encontrar contigo mesmo. Com a voz fina que você tem. Fala fino aí, eu quero ouvir tua voz, rapaz. Eu amo você do jeito que você é. Não inventa coisa, não. A gente pensa que a gente empolga Deus, irmãos. Às vezes a gente pensa que empolga Deus com a nossa tonalidade. Com essas coisas. Quanto mais você for você. Senhor, estou aqui quebrado. Pensa num cabra ruim hoje. Estragado. Seja você mesmo. Você vai encontrar Deus toda vez que você dobrar seu joelho. Se você for você mesmo. Aleluia. Mesmo que você seja uma coisa ruim. Mas diga para Deus. Eu sou uma coisa ruim, Senhor. Ele vai trabalhar com você a partir da sua confissão. Enquanto Jacó ficou enrolando a vida com o nome de Esaú. Parece que Deus freou a vida dele. Mas um dia um anjo teve que aparecer e disse. Como é teu nome, rapaz? Vem na Bíblia quantas vezes Deus perguntou o nome de alguém. Vem na Bíblia. Deus não precisa perguntar o nome de ninguém. Mas quando você mente seu nome, ele precisa perguntar. Quando você tenta viver uma identidade que não é sua, ele precisa perguntar. Porque ele precisa trazer você para a realidade. Eu quero o Jacó de volta aqui. É o Jacó que eu quero abençoar. Vem de volta, rapaz. Volta a tua realidade. Como é teu nome? Jacó. Então tá bom. Já que tu fosse verdadeiro, a partir de hoje. Já que tu não gosta do teu nome. Então eu vou trocar teu nome. A partir de hoje, teu nome será Israel. Se você não gosta de quem você tem sido, não é você que vai fugir disso. É Deus que vai fazer essa mudança. Deixa com ele essa mudança. É ele que vai mudar. Mas eu preciso ser verdadeiro. Ana, meus queridos, ela não falou palavras. Ela só balbuciou com a boca. Não saiu palavra nenhuma. O pacto mais profundo de Ana foi feito sem palavras. Ela orou tudo sem dizer nada. Escute bem. Ela orou tudo isso aqui. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 17. Abra a sua Bíblia comigo aí. Nós já vamos orar. Aleluia. Olha só. Diz a Bíblia. 1 Samuel, capítulo 1. Diz assim. Após terem comido e bebido estiló, estando Eli, sacerdote, assentado numa cadeira, quando junto a um pilar do templo do Senhor levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor. Ela orou como? Com palavras? Sem palavras. A Bíblia diz que ela não falou nada. Ok? Não falou nada. Dizendo. Eu vou orar como Ana, só que a minha voz não vai sair, irmão. Amém? A minha voz não vai sair. E o Espírito Santo vai dizer a minha voz aqui. Você. Levanta aí. Está aí com a Bíblia aberta? Está aí com a Bíblia aberta? Leia aí para mim, faz favor. Eu sou a Ana orando. Eu sou a Ana orando. E fez um voto ao Senhor dos Exércitos, bendignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres. E lhe deres um filho varão. Ao Senhor darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalhas. Demorando-se ela a orar perante o Senhor, passou Eli a observar os movimentos dos lábios, porque Ana só no coração falava. Seus lábios se moviam, porém não lhe ouvia a voz nenhuma. Por isso Eli teve por embriagada. Meus irmãos, você não tem que chamar minha atenção. Você precisa chamar a atenção do céu, do Senhor. Eu posso confundir você com quem eu quiser, mas o céu não te confunde com ninguém. Porque quando você se apresenta como você é, o céu te vê como você é, e a bênção vai vir sobre a tua vida a partir do que você é. Eu quero que você fique de pé nessa noite, porque eu quero orar. Ô glória, eu quero orar. Amados, este pacto não foi ouvido por ninguém, só por Deus. A resposta foi produzida aqui na terra, por uma voz profética. Uma voz profética produziu o som da voz de Deus. Porém Eli não sabia de nada. Porém ele olhou para ela depois que ele se enganou, ele voltou a si e ele disse a ela vai-te em paz e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste sem palavras, só com a voz do coração. Eu quero dizer, nessa noite, o céu quer ter sintonia com o teu coração, com o teu coração. O Senhor quer ter sintonia com o teu coração. e nesta noite, enquanto nós estamos nesta reunião, eu creio, meus irmãos, que tudo que nós falamos aqui nesta noite partindo do princípio dos comandos do coração. Escute, o comando do coração de Ana entrou em contato com o Senhor sem palavras. Foram comandos sinceros, verdadeiros, e que nesta noite, aqui neste lugar, o Senhor possa realmente reproduzir através da nossa vida, a mais perfeita comunhão, intimidade, que você possa nesta noite se desvencilhar das preocupações e produzir coisas verdadeiras que partem do fundo, perdão verdadeiro, consertos verdadeiros, arrependimento verdadeiro que partem lá de dentro, pastor, mas ninguém vai ver que eu me arrependi. O que eu fiz foi meio grave e agora eu preciso que as pessoas saibam que eu realmente estou arrependido, eu preciso que a minha esposa saiba que realmente eu estou arrependido, eu preciso que o meu esposo saiba que realmente estou arrependido, eu preciso que o meu amigo saiba, que a minha amiga saiba que eu fiz algo, mas eu estou arrependido. Se você mostrar esse arrependimento para Deus, Deus vai mostrar para todo mundo que é verdade, se você mostrar seu arrependimento sincero para Deus, Deus vai se responsabilizar que todos fiquem sabendo que você se arrependeu de verdade, consertou de verdade, pediu perdão de verdade e eu quero dizer em nome de Jesus, ninguém deve meu irmão em momento algum de duvidar do que está acontecendo dentro de alguém, não duvide do que o Espírito Santo está fazendo dentro de alguém nessa reunião, porque o que ele faz é mais profundo do que nós possamos imaginar e eu quero orar nessa noite por pessoas que desejam que Deus comece a agir mais dentro, mais no profundo, pastor, eu quero que o Espírito Santo haja mais no meu interior, mais dentro de mim, eu quero me preocupar mais com o que tem dentro de mim, eu quero me preocupar mais com as coisas que estão no meu interior, do que com as coisas que estão por fora, eu quero convidar você nessa noite para sair do seu lugar, você que quer que o Espírito Santo lhe ajude a lidar com as coisas do seu interior, eu quero nessa noite orar em seu favor, se você nessa noite tem a coragem de Deus, sai do teu lugar e vem aqui a frente, porque eu estou desejoso de orar em seu favor, orar por sua casa, orar pelos propósitos que Deus tem na sua vida, mas tem que começar do mais profundo do que nós somos queridos, a entrega a Deus é uma entrega que começa dentro, o propósito começa dentro, a transformação começa dentro, o que nós somos de fato, Deus vai olhar no nosso interior, dentro de nós, e não tem como nada iniciar na vida de alguém, se não começar dentro, se não começar no nosso profundo, nessa noite em nome de Jesus, corações aqui, precisam falar com Deus sem palavras, Deus quer ouvir a voz do teu coração, Deus quer ouvir a voz do teu coração, a voz do teu íntimo, Deus quer ouvir o que está aí dentro, eu não preciso ouvir, só o Senhor precisa, nessa noite no teu silêncio, pode haver um estrondo no céu, de uma voz sincera se declarando, e dizendo, Deus, eu estou aqui porque preciso da tua ajuda, preciso do teu socorro, se tem alguém aqui nessa noite que ainda não entregou a sua vida para Jesus, essa noite é uma noite de oportunidade, de entregar a vida ao Senhor, aleluia, irmãos, quando eu aceitei a Cristo como meu Salvador, o impacto da salvação foi tão grande que eu sabia que eu não era mais o mesmo, mas eu falava muito palavrão, muita gíria, tensão, e no outro dia eu continuei falando do mesmo jeito, e o pessoal não botava fé em mim mesmo, ficava olhando para o meu jeito de falar, que as palavras fortes, mas eu sabia que dentro o Espírito Santo já estava morando, o coração meu não era mais o mesmo, não era mais o mesmo, eu havia sido mudado naquela noite, mas eu quero dizer a você, a minha convicção era tão grande, mas as pessoas não conseguiam ver, sabe quem que mostrou para as pessoas que realmente havia uma transformação na minha vida, foi o Deus que me transformou, foi Ele que mostrou no dia a dia o que havia acontecido no meu interior, nessa noite deixe o Espírito Santo agir no seu interior e deixa Ele mostrar para a sua família o que Ele está fazendo na sua vida, deixa Ele mostrar lá na sua casa o que Ele está fazendo dentro de você, enquanto Josué adora nós vamos orar, levante as suas mãos para o céu aqui nessa noite, em nome de Jesus, meu orgulho me tirou do jardim, nós oramos por teus filhos Senhor, com a humildade colocou o jardim em mim, a Tua palavra que muda Senhor em que somos, a Tua palavra Senhor que faz de nós nova criatura, a Tua palavra Senhor que penetra o mais íntimo do nosso ser, que nesta noite, neste lugar, corações possam ser Senhor, tocados por Ti, que haja som de coração neste lugar, que haja som de corações que se rasgam de vida Senhor, que se derramam na Tua presença, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Tu és o Deus que nos transforma, Tu és o Deus que começam de dentro para o modo do íntimo do nosso ser, nesta noite Espírito Santo, eu quero conhecer o coração dos Teus filhos, na Tua presença, eu apresento o coração dos Teus filhos, na Tua presença, corações sinceros, quebrancados, corações tocados, pelo Senhor, em nome de Jesus, meu amado é o mais belo, em nome de Jesus, milhares de milhares, meu amado é o mais belo, em nome de Jesus, milhares de milhares, em nome de Jesus, Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, você que está aí atrás, um abraço, alguém que está perto de você, diga pra ele, eu quero que o meu coração seja melhor do que tem sido, eu quero ser bênção Na tua vida em nome de Deus O Espírito Santo tem coisas maiores Para nós Meu amado é O mais belo Entre milhares De milhares Meu amado é O mais belo Entre milhares De milhares Meu amado é O mais belo Entre milhares De milhares Meu amado é O mais belo Entre milhares Bendito seja o nome do Senhor De milhares Oh glória Oh glória Quantos estão saindo daqui Com entendimento da palavra Que ouviram nessa noite Amém Meus queridos O Espírito Santo Está tratando conosco Aqui nesses dias Tratando No mais íntimo Do que nós somos Eu tenho certeza Absoluta Que o que Está sendo tratado Aqui Vai causar reações No mundo espiritual Vai causar reações Nas respostas de Deus Para a tua vida Em nome de Jesus Não seja um ouvinte Descuidado Mas seja um ouvinte Praticante Da sua palavra Preste atenção No que você ouviu Se você quiser Chegue em casa E ouça de novo E escreva E coloque lá Em sua agenda Em seu caderno Para que você Reflita na palavra De Deus Porque essas palavras São palavras Que nos transformam São palavras Que mudam A nossa vida Em nome de Jesus Na próxima semana No domingo que vem Nós estaremos aqui Tratando Sobre transplantados Transplantados Eu quero falar Sobre esse tema Tirarei de vós O coração de pedra E colocarei em vós O coração de carne Isso é transplante Isso não é cura Isso não é cura Deus não vai Colocar as mãos Para trabalhar No coração Que alguém tem Ele vai colocar Algo novo Com influência Em nome de Jesus Em nome de Jesus Não perca Na próxima Domingo Nós estaremos Encerrando Esta série Em nome de Jesus Cardia Vamos orar então Queridos Para encerrar Esta reunião Vamos orar Pela saúde Da irmã Laurentina Ela está em casa Agora né Participando lá Do culto Participando da reunião E nós vamos estar Orando por ela Neste momento Levante a sua mão Para o céu Pai nós te adoramos Por esta noite Pela reunião Pela tua palavra Pregada Senhor Pela presença de cada um Pela presença de cada um Dos meus irmãos Nós temos uma semana Pela frente Senhor Ó Deus Que os sons do coração Possam ter subido A tua presença A sensibilidade Da tua audição Senhor Possa ter ouvido Neste lugar Não rasgar de tecidos Mas o rasgar da pele Do coração Do nosso interior Senhor Que nesta noite Espírito Santo Vidas possam ter tomado Os propósitos Tomado Senhor Um posicionamento Na tua presença Abençoa tua filha Irmã Laurentina Que está na sua casa Ouvindo a mensagem Nesta noite Que o Espírito Santo De Deus Possa ir ao encontro Dela Lhe dar saúde Tocar na vida Dela Bem como sobre todos Aqueles que participam Desta reunião Eu oro por isso Espírito Santo E peço a tua bênção Sobre eles Para a glória Do nome de Jesus Meu desejo é que Deus Abençoe sua casa Sua família Que Deus guarde Seus filhos Que Deus guarde O emprego que Ele te deu Para sustentar a sua casa E dê prosperidade lá Porque você trabalha Naquele lugar Que Deus guarde A empresa que você Administra para Ele E que ela cresça Porque as suas mãos Estão envolvidas Que Deus guarde o veículo Que você viaja Todos os dias E que a graça Do Senhor O amor de Deus É comunhão do Espírito Santo É sobre todo o povo de Deus E todos digam Amém 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 Amém